Fala galera aí do Canapradu, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês Será que um 22 Comissão, questão RCBC Tem potência pra quebrar uma bola de suco? Responde aí, responde aí Põe no comentário aí Vocês acham que tem potência ou não? Vou atirar de pé galera O rifle tá regulado pra um Pro companheiro meu Rifle não é meu Tá regulado pra ele, eu vou atirar de pé De 5 metros Será que Que A munição tem potência Pra quebrar uma bola de suco A gente vai descobrir Eu vou preparar ali tudo Já volto ali Meu rifle é um 70-22 Tem duas munições aqui Três Se eu não conseguir Do primeiro Vai Vou tentar Vou tentar dos outros Beleza? Vou pausar aqui Já volto Galera, tá aí Galera, tá aí a Colinei Vou atirar bem de pé 5 metros Mais ou menos Eu não vou Eu não gosto de coxete Não Vou deixar o celular É bem de pé Eu tenho 70-22 Com 5 metros Se inscreva no canal E aí galera, o que vocês apostam aí? Consiga quebrar galera? Rapaz, eu me surpreendi Eu me surpreendi, sinceramente Quebrou a bolinha mesmo Galera, se está inscrito Se inscreva, pode sair Criatura que matou um pomba O pessoal crie aqui hoje Sua canga Conseguiu quebrar mesmo Se está inscrito não se inscreve Se está inscrito aí, se inscreva Dá like, compartilha aí E até mais Vou ver se eu consigo pôr esse vídeo em câmera lenta Se não Desculpa nem mais Valeu Tchau 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 Tchau